Letra, Música e Arranjo, Júlio José Deixeira e Fernando Lopes Evolução Vamos recubrir o nosso coração Para fazer assim o mundo com muito mais justão Música Deus deu amor e capacidade de evoluir Ele evoluiu depressa, é poderoso e decide como agir Sua mente vai longe E progrediu maravilhosamente Avançou para as cinderas que eram Impossíveis aparentemente Ocubou o espaço cósmico Mudou a forma do mundo Deslizou-me séculos do passado E tenta proclamar um futuro Sua mente é demais De tudo ele é capaz E a cada dia Revolui muito mais Sua mente é demais De tudo ele é capaz E a cada dia Revolui Muito mais Muito mais Muito mais Pena de seu coração Música Também não evoluiu O que Jesus fez Tudo de uma forma tão bonita Também o seu coração Também o seu coração Nosso coração Para fazer assim O mundo Muito mais Música Vamos evoluir Vamos evoluir Vamos evoluir O nosso coração Nosso coração Para fazer assim O mundo Muito mais Música Música Vamos evoluir Vamos evoluir O nosso coração Nosso coração Para fazer assim O mundo Muito mais Música Vamos evoluir O nosso coração Para fazer assim O mundo O muito Música O mundo Muito mais Música Amém. Amém.